Lá, lá, iá, lá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, lá, iá Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá, vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá, vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais Lá no Rio é janeiro, todo mundo vai de samba A pítida é sempre samba e eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A horta é samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A horta é samba e nada mais